4h40 da tarde, tamo em Cristino Castro, não deu pra filmar as outras cidades pra trás porque o suporte que o chinês me vendeu lá na feira do Paraguai simplesmente soltou e não fica mais fixado de jeito nenhum, aí eu fiz uma tentativa aqui, um gato nerd, vamos ver até quanto que ele dura aí, vamos ver se filma pelo menos as cidades, aqui é Cristino Castro, pensa num calor, agora multiplica por um milhão, o chão tá fervendo, o vento é quente, o vento tá doendo, olha aí ó, faixa de pé, desce pra cachorro, parabéns meu filho, isso aí tem costela, faz dieta, dieta forçada, aquela casa que você falou, foi a outra que passou, tá muito cansado, o pessoal mora muito aqui pra dormir né, o toque, aquele que tem as piscinas também, a Amazara se compara aqui, mas é aí, parece que é aberto o povo, é, é, o hotel tá aqui no jeito ou não? O hotel já esqueci hoje, porque é Parcatel, então é isso aí pessoal, vamos seguir viagem aqui, vamos tentar dormir em Itaueiras, mas pra frente, se o suporte deixar, a gente grava mais uns vídeos.